Passo a palavra, no horário do expediente, à senhora conselheira, aos senhores conselheiros, à representante do Ministério Público, querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra nesse momento, passamos à ordem do dia para relatar ao conselheiro Otávio. Senhora Presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público, doutor Estela. Gostaria a relatar o processo TC 627, de 2013, versus autos sobre análise de processo administrativo 170, de 2012, oriundo da empresa pública Gás, de Alagoas, ao Gás, referente à adesão da ata de registro de preço realizada pelo Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA, que originou o firmamento do contrato 60, de 2012, com a empresa Plagnet Comércio e Representação. A adesão teve por objeto a aquisição de 28 microcomputadores, conforme as especificações quantitativas descritas no contrato. O valor global de R$ 66.360. Os autos foram encaminhar ao Tribunal de Contas, por força do artigo 38, da Lei Estadual 5.604 e a Resolução Normativa 2, de 2003. Os autos evoluíram a cessão de contratos de convênio desta Corte, que procedeu com as de 20 informações na Folha 80 e, posteriormente, encaminhou ao Ministério Público Especial de Contas, que emitiu o despacho 180 de 2015, na primeira PC, da Lava do Dr. Procurador Ricardo Chinade Rodrigues, opinando pela diligência dos autos a fim de requisitar ao Gás para apresentar cópias das notas de empenho, notas fiscais, faturas, certificações do gestor do contrato, em relação à efetiva entrega dos bens e recibo e ordem de pagamento. Desta feita, os autos foram adligenciados junto ao Gás, no ofício 160-2016, que, diante disso, prestou devidas informações requisitadas por meio do processo 12.365, anexo. O processo TC 12.365-2016 foi anexado a estes autos, que, em seguida, evoluíram ao Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer 11.36, da primeira PC, opinando pela regularidade com ressalva do referido processo licitatório e do respectivo contrato, nos termos do art. 133, inciso 2º do Regimento Interno, recomendando que seja observado nas futuras contratações a necessidade da previsão do edital na ata do registro de preço do limite máximo de cinco adesões. Eu vou direto, depois do parecer do próprio Ministério Público, eu voto pela anotação e pelo registro do presente contrato, na forma para fim de direito, com a ressalva de que o Gás observe nas futuras contratações de adesão de ata de registro de preço a previsão do edital do limite máximo de cinco adesões, conforme a previsão no parágrafo do art. art. 14 do Decreto Estadual nº 3.744, de 2009. B. Pira comunicação ao atual gestor do Algas para a devida ciência e C. Pira juntada da cópia do parecer do Ministério Público e desta decisão colegiada aos autos da prestação de contas do Algas, do exercício 2002. Com a palavra, o Ministério Público. Inicialmente, o Ministério Público requereu a realização de algumas diligências e, com o retorno dos autos, foi emitido um parecer conclusivo pela regularidade da contratação, uma vez que, em se tratando de adesão de ata de registro de preço, foram cumpridos os requisitos de previsão no edital, de autorização do órgão gerenciador e a comprovação da vantajosidade, sob o ponto de vista da economicidade das propostas dos preços registrados. Então, nesse sentido, o Ministério Público de Contas se manifesta pela regularidade da contratação, ao tempo que pede a juntada de cópia do parecer ao processo de contas. Em discussão, o processo. Senhora Presidente. Com a palavra, o Conselheiro. Eu gostaria de pedir vista dos autos para conhecê-lo, até porque o tribunal também, se não me falha a memória, contratara esta empresa. Então, também queria fazer essa verificação para saber se as formas de contratação foram parecidas e também da eventual manifestação do Ministério Público com relação ao cumprimento dos dispositivos que tratam da contratação por via desta carona. Sejam encaminhados os autos ao Conselheiro Anselmo em vista ao processo. Processo TC 9732, de 2012. Verso os autos sobre a aplicação de multa oriundo do FUNContas ao gestor da Secretaria Municipal de Transporte de Rio Largo, SMTT, do Sr. Silvio Marcelo Ferreira Sarmento, por descumprimento da legislação em vigor, em especial a Instrução Normativa 2 de 2010, que intui o regulamento do SICAP no âmbito do Tribunal de Contas, alterando para a Instrução Normativa nº 4 de 2011 pelo não envio do prazo regulamentar nos documentos abaixo descritos. Foi a primeira remessa do SICAP, 1º de janeiro a fevereiro de 2012. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 2º da Resolução Normativa, o gestor responsável pelo envio dos documentos foi notificado através do AR, em 7 de agosto de 2012, contendo o anexo ao ofício 94-2012, datado de julho de 2012, para que no prazo de cinco dias improrrogável se manifestasse quanto ao não envio do prazo regulamentado documento acima informado. Segure os autos ao Ministério Público, que através do parecer 150-2018, opinou pelo arquivamento do processo em razão da incidência da prescrição na pretensão punitiva relativa à multa, que deveria vir a ser aplicada nos termos do artigo 1º, inciso 1º da Lei nº 9.873,99. Inicialmente, faz-se necessário analisar que a prescrição existente em virtude de ter transcorrido mais de três anos sem que verificasse qualquer ato que importe na apuração do fato. No caso, em tela, desde a citação do ex-gestor, em 7 de agosto de 2012, até a presente data, o processo ficou paralisado no TC por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. A recente decisão eminente do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do mandato de segurança 32 de 2001, na exposição do seu voto, quanto à apreciação da pretensão administrativa sancionadora do imposto pelo TCU ao jurisdicionado e submetido à sua fiscalização, sobre o fundamento do artigo 58, inciso 2º da Lei nº 8.443, Lei Orgânica do TCU. Entendeu pela aplicação integral da Lei nº 9.873, conforme segue abaixo. Primeiro, a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. Dois, a inocorrência da extinção de pretensão punitiva no caso concreto considera-se os marcos interruptivos da prescrição prevista. Três, os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU pela imposição da multa. Quatro, segurança denegada. Infere-se que o emitente relator fundamentou a prescrição punitiva do TCU na Lei nº 9.873, nº 9, a qual estabeleceu o prazo de três anos para a extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se que os marcos interruptivos da prescrição prevista em lei, vejamos que dispõe o artigo 1º desta lei. Artigo 1º. Prescreve em cinco anos a reação punitiva da administração pública federal direta e indireta no exercício do poder de polícia, objetivando-a por a infração a legislação em vigor, contando-se a data da prática do ato ou, no caso da infração permanente, ou continuada no dia em que tiver cessado. Artigo 1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo, paralisando por mais de três anos pendente de julgamento ou despacho cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Artigo 2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constitui crime, a prescrição rege-se pelo prazo de prescrição da lei penal. Não há o que se questionar sobre a aplicação da Lei nº 9.873, de 99, aos fatos exigidos no exercício da competência do TCU, especificamente no artigo 58 da Lei Orgânica do TCU, que resulta nas infrações sujeitas à aplicação de multa. Senão, vejamos, na íntegra da parte do voto, do eminente ministro relator Luiz Roberto Parroso, que discorre sobre a prescrição. A aplicação de multa pelo TCU se insere, evidentemente, no exercício da competência sancionadora da Administração Pública Federal, como, aliás, já expressamente firmada no STF RE 190-985, relatoria do ministro Nerida Silveira. De sorte que a prescrição da respectiva pretensão punitiva deve ser regida pela Lei nº 9.873. Portanto, não há necessidade da aplicação analógica da Lei nº 9.873 à ação punitiva do TCU, sendo suficiente para a resolução do caso concreto a sua simples interpretação e aplicação direta. Assim, a falta de norma regulamentadora, o prazo prescricional referencial em matéria de direito administrativo deve ser de cinco anos, com decorrência de um amplo conjunto de normas. Pois bem, não resta dúvida sobre o posicionamento do ministro relator em aplicar na íntegra a Lei nº 9.783, que se diz respeito ao prazo prescricional de três anos, sobre as pretensões sancionadoras administrativas aplicadas pelo TCU no exercício da sua competência. Assim, a indefinição da aplicação sancionadora da multa não pode permanecer em virtude da insegurança jurídica que poderia acarretar. A pretensão punitiva do Estado não pode ser indeterminada em ofensa à regra constitucional da prescrição dos atos ilícitos administrativos sem dano. Neste caso, nestas condições, diante do Pleno do Tribunal de Contas, no uso das minhas atribuições constitucionais e legais, voto pelo arquivamento do presente processo da aplicação de multa, reconhecendo a prescrição, por analogia da Lei nº 9.873 e precedente do Supremo Tribunal Federal. B. Pela ciência ao gestor, na época, Sr. Silvio Marcelo Ferreira Sarmento, da presente deliberação. C. Dar remessa aos autos afuncontos para devidos fins e pela publicação do presente acordo para sua eficácia jurídica. Com a palavra, o Ministério Público. O Ministério Público se manifestou nos autos através de parecer 150 a 2018 da 3ª Procuradoria de Contas no sentido do reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão do decurso de um lapso temporal superior a 3 anos, desde a citação do gestor que se deu em agosto de 2012. A essa discussão acerca da prescrição aplicável à pretensão punitiva do Tribunal de Contas é uma questão que merece ser debatida e merece uma definição por parte do plenário, uma vez que ainda se discute em relação à prescrição geral, se seria aplicável o prazo de 10, de 5 anos. Nós temos nos manifestado pela aplicação do prazo prescricional de 5 anos, em razão de ser um prazo geral utilizado no microsistema de direito público. E, no caso concreto, em se tratando de prescrição intercorrente, entende-se também pela aplicação da Lei nº 9873-99. Então, diante disso, o Ministério Público se manifesta pelo reconhecimento da prescrição com sequência ao arquivamento do processo, deixando claro que essa prescrição não atingiria os processos de contas. Estamos tratando de pretensão punitiva de aplicação de multa. E, além disso, mostra-se necessário que a Corregedoria apure as causas desse processo ter permanecido inerte por tanto tempo, de modo que venha a se concretizar a situação de prescrição. Em discussão, processo. Em votação, conselheira Maria Felipe. Acompanhe o relator, senhora Presidente. Conselheiro Anselmo. Senhora Presidente, além dos argumentos, já que, por mim, subjamente e de forma repetitiva exposta, e ainda com fundamento, acredito que o Conselho tenha utilizado mesmo, aqui passado também pelo membro do Ministério Público, de fundamentação na lei 9873 de 99, justamente por tratar esta lei, o poder de polícia, que, na verdade, trata de restrição de atos, ou, vamos dizer assim, restrição de atividades, bens, direitos de particular, e não de um particular qualificado que é gestor público, eu acredito que esse fundamento não seja o mais adequado para atuar, para utilizarmos em nosso sentido, nesses processos. Inclusive, pela própria natureza jurídica, da relação instaurada, quando da aplicação da multa, que eu entendo ser de um outro tipo, diferentemente do que eu acredito que entenda o Ministério Público de Contas. Tendo em razão isso também, Excelência, eu forte nisso, as questões de se verificar, seja a questão geral, seja de questões específicas levantadas, inclusive, quanto a esta prestação turistela, a segunda prestação intercorrente, disso. Obrigado, doutor Albert. Eu também não fico à vontade de acompanhar, em relação a esses dois, três aspectos aqui falados por mim, e já aqueles outros que, em processos desse inave, não se aplicaria a prestação, porque, na verdade, isso teria natureza, evidentemente, decadencial. Eu faço isso forte na doutrina do Marçal, que tem filho, que entendo desse doutrinador, acredito que mais um ou dois, pelo menos, nas nossas leituras, é o que chega mais perto de entendimento do que seja o sistema de controle externo brasileiro, não fazendo lugar comum, como fazem outros doutrinadores, ainda que discolvam. Se eu aqui, até pentolantemente, concordo da Constituição verificada ou feita por ministro, com todo respeito, inclusive aos julgadores daqui, é evidentemente, respeito da Constituição baseada na utilização desta lei que regula o poder de polícia da administração pública, e acreditando que a atividade do tribunal constitucional não atue sobre o mesmo objeto, sobre a mesma matéria, eu não tenho como seguir o entendimento constituído sobre essas bases. Nesse sentido, eu também divido, voltando contrariamente, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, sem mais pauta para o dia de hoje. 13 de 19 de 2012, está sendo retirada de pauta mesmo. Pela ordem para relatar, conselheira Maria Feira. Senhora presidente, senhores conselheiros, doutora Estela, do Ministério Público, junto a este tribunal. E eu tenho a relatar processos, todos eles tratam de aplicação de multa. Eles cumprimentam a legislação em vigor, de concessão de prazo para justificativa, não apresentação de defesa no prazo concedido, aplicação de multa. O primeiro é o processo terceiro e número 1684-2015. A sancionada é a senhora Nádia Apolinário da Silva, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP 2014. O segundo processo terceiro e número 1686-2015. multa a senhora Giselda Barbosa de Sousa Lins, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP 2014. O processo terceiro e número 1677-2015. O senhor Teógenes e Gino Melo Lessa, gestora do Fundo Municipal de Educação de Olho d'Água Grande, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP 2014. O processo terceiro e número 1677-2015. O processo terceiro e número 1677-2015. A senhora Cláudia Laranjeiras dos Santos, ex-gestora do Fundo Municipal de Educação de Olho d'Água da Canoa, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP 2015. processo terceiro e número 1677-2015. Processo terceiro e número 1688-2015. de 2015, a multa vai para o senhor José Lito da Silva, ex-gestor do Fundo Municipal de Previdência Própria de Belo Monte, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP de 2015. Processo TC de número 79 de 72 de 2015, multa ao senhor Sérgio Reis Santos, gestor da Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP de 2014. Processo TC de número 7973 de 2015, sancionado ao senhor Pedro Henrique de Jesus Pereira, gestor da Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP de 2014. Processo TC de número 10888 de 2015, senhor Edivaldo Santio de Farias, gestor da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP de 2015. E por último, o processo TC de número 15624 de 2014, a sancionada é a senhora Vera Lúcia Oliveira Costa, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Penedo, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP de 2014. Aqui os gestores e ex-gestores foram notificados, não havendo no prazo fixado respostas às mesmas. Então, voto pela aplicação de multa de SICAP aos gestores aqui citados, pela ciência das representantes deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do FUNContas, para ciência e cumprimento da mesma, e alertar aos ex-gestores que o não pagamento da multa aplicar, implicará em comunicação à Procuradoria Geral do Estado, para ajuizamento da competente ação de execução. É assim como voto, senhora Presidente, senhores conselheiros. Com a palavra, o Ministério Público. Todos os processos relatados não tramitaram pelo Ministério Público de Contas, uma vez que não foram apresentadas defesas pelos gestores. Conforme relatado, os gestores foram devidamente notificados e não vieram ao Tribunal apresentar justificativas para o não atendimento do calendário. Em razão disso, uma vez configurado o fato gerador da sanção, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa. Em discussão, os processos. Em votação, Conselheiro Anselmo. Acompanho a relatura na aplicação das sanções, senhora Presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho a relatura, senhora Presidente. Conselheiro Rodrigo. Com a relatura, Presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com a relatura, senhora Presidente. Conselheiro Otávio. Com a relatura. Aprovados. Senhora Presidente, não tenho mais processo para a exceção. Pela ordem, para relatar, Conselheiro Anselmo. Senhora Presidente, senhora Conselheira, senhores Conselheiros, e do ministério, membro do Ministério Público Especial, que oficia junto à Corte de Contas do Estado. Excelências, trago, primeiramente, dois processos de verificação de regularidade ou de legalidade de ato de gestão. São os processos 139 de 2015, que esse ato de gestão culminará no contrato 19 de 2014. modalidade pregão eletrônico, contratação de serviços contínuos de manutenção corretiva e preventiva de ar-condicionado. O seu valor é em torno de R$ 94 mil, contratado pelo Estado, através da CEPLAND, na gestão da senhora Iásnia Poliana Lemos Santana. Contratado, empresa TKS Fernandes M.E. Ministério Público de Contas, no parecer 24.58.2017, da 4ª PC, opinada pela regularidade do contrato em apreço. O gabinete dos auditores, através do parecer 34.2018, opinou pela regularidade com ressalvas do termo do contrato, sugerindo a adoção das seguintes providências, que nos futuros ajustes seja posto documento que demonstre a reserva do valor global da contratação em atenção que dispõe de regramento legal, disposto no artigo 60 da Lei 43.20 de 64. Assim, Excelência, acolhendo as manifestações aqui do gabinete dos auditores, mesmo me curvando a decisão plenária, que tais processos não mais passarem por aquele setor, mas é sempre bom termos um contraponto, ainda que legal, para que nós possamos aqui decidir com absoluta tranquilidade. Nesse voto e nesse processo, eu adiro as manifestações em função da baliza legal demonstrada pelo gabinete dos auditores. no processo 3955 de 2017, como eu já disse também, verificação de legalidade de ato de gestão, que resultou no contrato 40 de 2017, também em programa eletrônico, para aquisição de notebooks no valor de 56 mil reais, verificado pela Defensoria Pública Geral do Estado de Alagoas, na gestão do Sr. Ricardo Antônio Meuro. O contratado foi a empresa Líder Notebooks Comércio e Serviços Limitados. O Ministério Público, através do parecer 55 de 2018, da 4ª PC, opinou pela regularidade do contrato em apreço. Novamente, o Gabinete dos Auditores, cuidadoso, demonstrou aqui algumas situações, entre as quais que o gestor obedecesse de forma completa ao que dispõe o artigo 60 da Lei 4320 de 64. Assim também, eu acolho a sugestão pelos auditores, e faço aqui as mesmas ponderações feitas no processo anterior, para que a gente possamos decidir com absoluta tranquilidade. Nesses dois processos, Excelência, são pelo tal registro, mas com a ressalva aqui demonstrada. É como voto nesses dois processos, Sra. Presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Conselheiro Anselmo, gostaria só da confirmação do número do primeiro processo que foi relatado. É o processo 189 de 2015. 189 de 2015, certo. Em relação a esse primeiro processo, eu só queria fazer o registro de que houve parecer do conselheiro Rodrigo, enquanto membro do Ministério Público de Contas, através do parecer 2458 2017 da 6ª PC. O conselheiro falou que era a 4ª PC. Justamente por isso, eu estou confirmando o número do processo, porque o parecer que consta aqui na pauta é da 6ª PC e haveria uma questão de impedimento do conselheiro Rodrigo, por isso eu estou tirando essa dúvida. se realmente seria... eu peço a vossa excelência aqui para evitar que eu fique voltando nos processos em que eu sou impedido por armadilha muitas vezes, eu peço que se ressalte a necessidade devido à impossibilidade de eu saber todos os processos em que eu atuei como membro do Ministério Público, a necessidade de se esclarecer previamente através do relatório se eu votei ou não, aliás, se eu emiti e apareceu ou não no processo em que está sendo trazido a julgamento. Excelência, de fato, houve um equívoco da mississoria onde era para constar 6ª PC e constou 4ª PC. Excelência, eu queria também fazer registro que tenho certeza que o Ministério Público, como órgão especialmente talhado para a regularidade do julgamento deste pleno, pode muito bem dar essa informação ao Conselheiro Rodrigo. E, se o Conselheiro entende que alguma coisa aqui é feita por armadilha, tenho a certeza que isso só diz respeito à convicção íntima dele. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para esclarecer, eu acho que quando está, o relator traz no seu voto, em seu relatório, afirmando que se trata de uma outra procuradoria, a gente está sendo induzido a votar, né, de acordo com a afirmação que é feita pelo relator. Né, então, só pedir esse cuidado aos demais conselheiros que quando forem relatar, né, indiquem à procuradoria. Ok, Sr. Presidente. Então, esclarecido esse equívoco, realmente foi um apontamento, porque nós observamos que o parecer era de uma procuradoria diversa daquela que foi referida e fizemos isso somente para garantir a legalidade da votação. E, em relação aos dois processos, nós reiteramos os pareceres dos autos pela regularidade da contratação e, na ocasião, devido às ponderações postas pelo conselheiro relator, nós aderimos às recomendações da auditoria. Em discussão dos processos. Em votação, conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Sra. Presidente, com relação ao primeiro processo, eu me declaro impedido para votar e eu retiro a expressão que eu utilizei indevidamente, mas seria induzido inconscientemente ao erro. No segundo processo, eu me declaro suspeito para votar. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. senhora presidente. Trago processos 4279 de 2003, 5190 de 2010. e também, excelência, o processo 2990 de 2018. em todos os processos, excelência, eu estou trazendo pela aplicação de sanção por descumprimento de decisão plenária desta Corte. no processo 4279 de 2003. Esse, esse, esse. Você falou esse número, não é não, tá? É esse, esse, esse. Obrigada. Obrigada. No processo No processo 4279 de 2003, a sanção no seu patamar mínimo ao senhor José Walter de Azevedo. Sanção em 50 e falso pelo descumprimento de decisão ocorrida no dia 9 de novembro de 2017, onde foram solicitados documentos obrigatórios e não houve qualquer encaminhamento destes ao tribunal. Há o tempo que também informo que após o trânsito em julgado desta decisão, o pleno assim entendendo, conforme consta dos autos, ele faça competente de recolhimento após 15 dias. Informá-lo que ainda que pague a sanção não está desincubido de remeter os documentos solicitados no prazo de cinco dias sobre pena de sanção por reincidência e ou do seu processo ser julgado no estado em que se encontrar, senhor presidente. Alertá-lo também que se não o fizer, a questão do recolhimento, o título executivo poderá ser encaminhado para competente ação de execução. Remeter os autos ao concontas para que dirigencie no sentido de autuar esta sanção nos comunicando imediatamente o número dos autos assim que instaurado. Santificar autual gestor do município que se refere ao município de Batequado remetendo cópia da decisão para quem detenda os documentos solicitados nessa decisão simples e a decisão simples a primeira originária de 25 de abril de 2017 também constante dos autos e caminhos no prazo de 15 dias e aqui inclusive alertando que se assim não fizer permanecer inerte a respeito também poderá sofrer as sanções em decorrência desse desatendimento. realizar a forma que disposta pelo gabinete relator autorizado pelo pleno as notificações e certificações de praxe da publicidade a primeira decisão no diário oficial do tribunal de contas retornar o processo do gabinete do relator após os cumprimentos dos dispositivos acima para outras medidas que sejam necessárias. Excelência eu gostaria de falar pelo menos até que três processos que tratam basicamente do mesmo objeto é o funcionamento e a concessão de mais cinco dias conforme a legislação da corte para apresentação da documentação também na mesma situação no processo 5190 de 2010 aqui o gestor é o senhor amado Guimarães da Rocha Júnior a multa no seu patamar mínimo de 50 pfafos de cumprimento de diligência decisão do tribunal de contas com os mesmos dispositivos do processo anterior fazendo-se a adequação evidentemente quanto a questão do gestor atual aqui se refere a prestação de contas de porto de pedras no processo no processo 3150 de 2004 também sancionamento com prazo de cinco dias ao gestor Hermane Pereira de Mela sanção no seu patamar mínimo e também o encaminhamento para que façam-se adequação que o gestor atual entendo a documentação solicitada encaminhe a esta curso de contas e aqui é um processo que trata a prestação de contas referente ao município de Batalha são os meus votos nesses três processos excelências que estou à disposição para quaisquer esclarecimentos com a palavra o Ministério Público eu gostaria de um esclarecimento em relação a esses três processos 3150 2004 5190 ou 42 79 2003 e 5190 2010 se a aplicação de multa é ao gestor responsável pelas contas pela época o gestor responsável pelas contas de 2003 de Batalha responsável pelas contas de 2002 de Bateguara e de 2009 de Porto de Pedras não é isso? Porto de Pedras Batalha e Bateguara Bateguara 2002 Batalha 2003 Porto de Pedras 2009 e se tratando dos gestores responsáveis à época pela prestação de contas nós não conseguimos vislumbrar uma configuração de descumprimento nesse momento a uma obrigação de remessa uma vez que os gestores eram obrigados à época a prestar as contas de forma devida se à época eles não prestaram não é razoável que hoje após tantos anos se exija que esses gestores tenham a guarda desses documentos até porque legalmente a guarda desses documentos não lhes cabe então nesses casos em se verificando que a prestação de contas não contém os elementos necessários à sua análise o gestor vai responder pela falta que cometeu à época tendo as contas desaprovadas se não forem capazes de ter uma análise devida nesse momento mas exigido o gestor nesse momento que tem a guarda de documentos que a guarda ali era imputada em 2002 nós não conseguimos entender dessa forma conselheiro e não sei se haveria algum contraponto para que pudesse complementar o que foi colocado eu gostaria que o senhor excelência eu confesso que fico até surpreso com o seu posicionamento o faço com base na legislação do tribunal e com a práxis do tribunal mas digo se o tribunal hoje quiser evoluir eu aqui acompanharia a argumentação de vossa excelência sem titubear é esse o meu contraponto a posição a nossa posição é essa que eu não acho razoável que se exija hoje de um gestor que era responsável em 2002 por prestar as contas que ele tenha hoje a disposição essa documentação faltante a ponto de configurar uma infração e lhe impor uma sanção acho que a sanção que vai ser imposta ao gestor vai ser justamente ter as suas contas analisadas com base do que delas constam evoluindo para uma não aprovação se for o caso com a palavra conselheiro otário pelo que eu entendi mas o ministério se posiciona no seguinte mas sancionar o gestor atual não se o gestor atual dispuser da documentação bem agora se ele conseguir apresentar que essa documentação não existe por fatores alheios a sua gestão ele vai ser isento da penalização mas se a documentação está sob a guarda da prefeitura ela deve ser solicitada requisitada ao prefeito atual é isso que eu estava entendendo eu acho que a diligência na verdade ela deveria ter sido direcionada o gestor atual que é quem tem a guarda dessa documentação no momento em que se faz uma diligência ao gestor da época que não tem a guarda da documentação realmente e na verdade ele não tem o dever de apresentar talvez ele tenha o ônus de apresentar mas talvez nesse caso realmente como é prestação de contas ele estava realmente obrigado a instruir a prestação de contas com a documentação mas eu compartilho do entendimento de vossa excelência compartilho do entendimento de vossa excelência no sentido de que a diligência deveria ter sido formulada ao gestor da época ao gestor atual peidão excelência se eu tenho uma dúvida contra esse procedimento para mim parece e alino o dever de prestar contas vou fazer uma pergunta que não é nova e aqui vou fazer para discussão porque a gente pode aqui discutir sobre pontos isso podemos se o atual gestor permanece inerte se ele não apresenta não encaminha a documentação poderia sancioná-lo já que ele não teria o dever de prestar contas sei que tem uma legislação federal que aguarda não só da documentação mas de tudo aquilo que se referir a administração pública é de competência do ente evidentemente o ente só acontece só age em função do seu constitutivo humano é fato é uma pergunta que fiz antes e refaço agora mas aqui repito o gestor ele foi notificado para que querendo se manifestar o fizesse um ponto segundo ponto que encaminhasse documentação que deveria ter instruído corretamente as prestações de contas não o fez e em função disso que eu estou trazendo a sanção não pelo que deixou de trazer na época mas por decisão nossa decisão plenária publicada em maio de 2017 em abril de 2017 e outra também em maio de 2017 em função disso que eu trago o funcionamento porque ele descumpriu a decisão desde agora em trazer a documentação entendendo não acho que vocês não tenham razão quanto a questão do lapso temporal mas se evoluirmos para que ele deveria ter encaminhado e não fez sabendo que ele como gestor público no meu sentido ele é um particular é qualificado gestor público ele não pode aqui vira legal desconhecimento da legislação para se furtar a fazer o que deveria fazer muito menos é e já ouvi isso aqui no pleno também me espanta muito mas de gestores já ouvi também não custa de ouvir aqui no pleno que como o tribunal nunca pediu mas a legislação está posta dizendo que tem que ser encaminhado que é obrigatório é isso que eu trago para a reflexão de vossas excelências mas não aqui deixo de perfilar ao entendimento do ministério público nessa colocação feita pela doutora Estela deveria ter encaminhado e acho que aqui eu também não estou muito diferente se o conselho do Sérgio que vai se manifestar é bom do que pensa o conselho do Sérgio a respeito ele deveria ter encaminhado para a época não encaminhou julgamos com o que está nos autos eu até tomo cuidado que quando faço isso olha se você permanecer inerte não encaminhar o que é obrigatório que já deveria ter encaminhado mas agora que está cumprindo novamente está primeiro descumprindo a legislação e agora está cumprindo duplamente a legislação da época e decisão do tribunal e é nesse sentido que eu trago o funcionamento que é de prática que nós aplicamos porque aí o gestor já vai sendo citado pela segunda vez para ver os autos e jamais nunca em todo o tempo ele vai alegar que não teve oportunidade de se manifestar porque eu estou sancionando que ele não pode se manifestar evidentemente e trazer outros assuntos que não só esses que estão aqui nos autos é nesse sentido eu acho que o pleno é o momento adequado de debater e verificar a nossa forma de atuação eu aqui não tenho o menor problema em acompanhar a vossa excelência nesse entendimento eu acho que nós estamos alinhados em relação a essa questão da configuração da omissão da prestação de contas no momento adequado a questão que é trazida agora é se essa esse descumprimento ocorrido em 2007 ele configura um fato gerador de sanção se nesse momento o gestor daquela época estaria obrigado a deter essa documentação e apresentá-la ao tribunal a discussão é somente essa e em termos de se questionar se o gestor seria beneficiado com esse tipo de entendimento eu acredito que não porque a sanção como eu já disse que ele vai sofrer é justamente a de ter as contas julgadas com o que instrui o processo a seu desfavor com certeza porque a ausência de comprovação de um determinado índice a ausência de comprovação do cumprimento de uma determinada obrigação vai atuar contra o gestor então a posição é somente nesse sentido somente em relação a configuração desse fato gerador de multa nesse momento atual em relação a um gestor que era responsável pelas contas no exercício 2003 2002 e 2009 Dr. Sérgio só para complementar para a excelência eu lembro que me foi perguntado e eu perguntei de volta ao Ministério Público qual seria então o efeito prático de nós citarmos hoje o atual gestor só para nos aguardarmos que ele pode se manifestar ou não eu lembro que o senhor Otávio eu entendia que seria um procedimento uma atividade não quero falar acessória porque aí mas algo auxiliar do gestor em encaminhar a informação caso tenha e se não se manifestasse eu nem traria um eventual funcionamento a ele o senhor Otávio Lessa disse que não se ele não se manifestou ele tem que ter também sancionado então essas duas questões vamos ter esse procedimento ou como é que se daria como é que se daria a participação do gestor atual em efeitos mesmos práticos para o nosso funcionamento interno processual e que claro vai calçar as nossas decisões aqui no plenário eu trago em relação ao atual gestor o dever dele responder um questionamento ou uma provocação no tribunal de contas não decorre do dever de prestação de contas em 2002 decorre de uma decisão atual do tribunal de contas dirigido ao atual gestor municipal então devido ao vasto tempo decorrido e tendo em vista a realidade que nós conhecemos dos municípios que por questões diversas não possuem uma memória administrativa isso é fato cabe ao gestor atual uma vez sendo notificado pelo tribunal de contas a apresentar uma documentação doente cabe a ele comprovar que é impossibilitado por questões fáticas ou trazer ao tribunal aquela documentação que o ente possui não seria uma obrigação de prestação de contas do gestor atual por fatos pretéritos seria uma obrigação dele como gestor doente diante de uma decisão do tribunal eu entendo doutora você voltava como foi veja só exatamente o que eu raciocinei com relação ao gestor atual é esse cumprimento da diligência ou seja ele não se manifestar mas como a vossa excelência falou aqui se ele se manifesta dizendo olha infelizmente eu não tenho condição mínima de atender que esses documentos não estão aqui no arquivo do município cabe a gente aceitar aquilo e não aplicar a sanção necessária mas continuo dizendo se efetivamente o atual é solicitado para que ele encaminhe porque ele tem a guarda dos documentos ele não se manifesta não é pelo problema da prestação de conta mas porque ele descumpriu uma diligência do tribunal é só por isso né e agora ele entrou no processo infelizmente teve uma cheia eu sei lá cabe a gente colocar o problema que foi citado por ele e a gente votar se aquilo é aceitável como vocês fazem quando tem uma defesa normal aceitável não é só desse sentido que eu acho que tem que ter a sanção se ele não se manifesta senhor presidente eu vou deixar que seja certo de falar só mais uma coisa isso é bom isso é bom porque divide ônus e dá mais obrigação o gestor quando assumir que não encontrar nada no mínimo ele vai ter que tomar uma providência efetiva instaurar uma tomada de contas dependendo do caso até especial se ele não encontrar nada nada do que ele fizer vai ter o suporte no passado a continuidade vai estar quebrada isso pra mim essa luta se nós tivermos essa ajuda nós fiscalizamos mas se o cidadão fiscalizar ou gestor fiscalizar o nosso trabalho aqui vai dar um salto de qualidade enorme isso eu tenho certeza presidente só tentar ajudar um pouco porque pra mim é muito simples essa questão inclusive eu já venho tratando disso há bastante tempo desde quando eu venho substituindo aqui conselheiro nesse pleno inclusive quero dizer que eu sempre comunguei com essa digamos esse caminhamento aí do ministério público de contas e quero dizer inclusive eu já em evento promovido por esse tribunal de contas eu já alertei aos jurisdicionados de que quando estiver no final da sua gestão quando estiver encerrando que vai trocar o gestor final de exercício houve eleições dia 1º de janeiro toma posse novo gestor e aí toda a sua equipe esse gestor que está deixando a administração pública ele tem que se acautelar dos cuidados e também de ter diligência em elaborar sua prestação de contas então só como exemplo no caso de uma prefeitura aquele prefeito que não foi reeleito ou então que está no seu segundo mandato não vai vai deixar a administração pública municipal em 1º de janeiro então ele ali em novembro e dezembro ele já deve começar a se preocupar com a sua prestação de contas e elaborar juntar todos os documentos exigidos para encaminhamento a essa corte de contas então isso aí eu me recordo que eu alertei em um dos eventos que houve pelo tribunal de contas então essa é a primeira providência é o gestor ao estiver próximo de deixar sua gestão elaborar sua prestação de contas agora o dever de encaminhar essa prestação de contas ao tribunal de contas é do gestor que vai sucedê-lo por quê? porque isso é obrigação legal e até constitucional porque constitucional ali do parágrafo único do artigo 70 da constituição federal mas a nossa lei orgânica também o regimento interno obriga a fazer isso ele que deve encaminhar todas as informações porque só vou citar um dos exemplos aqueles relatórios de gestão fiscal relatório resumido de relatório resumido de execução orçamentária isso só alguns do que exigidos pela LRF mas por exemplo os pareceres dos conselhos de saúde de educação vários documentos serão produzidos no exercício seguinte ao dele então ele não tem acesso mais a essa documentação quem é que detém a guarda? é o atual gestor e ele é obrigado perante o tribunal de contas não só em razão da diligência não só em razão da diligência mas o regimento interno a lei orgânica o obriga atender requisições do tribunal né então